Música 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 E beleza pessoal Que eu quero que vocês sejam bem vindos a mais um vídeo Isso mesmo Mas Dessa vez não é Eu vou estar aqui falando Para vocês que Eu acho que Não vai ter vídeo Hoje Que hoje Quarta-feira Hoje É Dia de Minecraft Mas Eu já enviei Vai ter vídeo Mas Tá aqui Não Mas Isso aqui Isso aqui é dia de sexta Mas Beleza eu vou começar isso aqui Só a próxima semana Por que hoje não vai ter vídeo Vai ter amanhã Que é quinta Que é vídeo de Plantas vs zumbis Que já ta feito Só falta enviar E Voltando Drago Por que não vai ter vídeo Por que eu acabei de Sair no dentista E se vocês perceberam Eu to Qual vai diferente 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 De jeito que fala Por que É É É É É Porque eu to com a boca Anestesiada Então Não Tem como Gravar Então Like Favorito no vídeo Por favor To falando muito baixo Mas na edição do vídeo eu aumento Tá E Valeu Tchau 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 Tchau